O Águia de Marabás está intensificando os treinos físico e tático, visando a temporada 2024. E no sábado, o time tem um compromisso. Fará um jogo-treino na cidade de Parauapebas, no estádio Rosenão, contra o Carajás Sub-20, equipe que vai disputar a Copa São Paulo de Júniores. Depois disso, é possível que o campeão paraense realize também um jogo amistoso, antes da abertura oficial do futebol paraense no dia 13 de janeiro, que será a disputa da Supercopa Pará, entre o Águia e o Canaã. O jogo será no estádio Zinho Oliveira, aqui em Marabás. Uma semana depois, no dia 20, o Águia estreia no campeonato paraense, diante da Turna Luso Brasileira, também aqui em Marabás, no estádio Zinho Oliveira. E todos esses dias que antecedem o início da temporada 2024, estão se vindo para que Rafael Jacques e sua comissão técnica possam definir qual será o time base, ou seja, quais serão os 11 jogadores que devem iniciar a maioria das partidas do azulão marabaense. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho, para a TV Correio.